Tudo até ganhador de pôquer, olha só na reportagem da Isabel. É só sorriso aqui, né? Ganhar um dinheirinho nesse momento de crise é sempre bom. E vencendo um torneio de pôquer com investimento de 109 dólares pra ganhar mais de 69 mil dólares, né? Que dá 210 mil reais mais ou menos. Você arrasou, né? Porra, nem fala. Estou feliz, caiu no momento certo. Pô, o dinheiro sempre é bem-vindo e é uma quantia um pouco elevada, né? A gente nunca espera estar ganhando um dinheiro desse tamanho e tudo, mas estou feliz demais por ter conseguido conquistar esse torneio aí. Acima de tudo, o dinheiro que vai me ajudar bastante, vai me ajudar a minha família aí. Então é um dinheiro que a gente não esperava, mas que graças a Deus caiu bem demais. Como é que começou essa história de jogar pôquer? Ah, começou em 2014, quando eu fui jogar no Joinville. Sempre joguei alguns jogos de carta, sempre gostei de jogar jogo, mas nunca tive muito interesse de aprender a jogar pôquer. Aí em 2014, alguns jogadores só jogavam pôquer na concentração e eu não sabia jogar. E eles ficavam me perturbando pra jogar, pra jogar, vamos jogar, vamos jogar. Porque só eram quatro aí, queria mais um pra poder dar jogo, pra dar mais gente. Aí os caras me ensinaram, mas só pra tomar meu dinheiro na época. Aí tomaram meu dinheiro, me ensinaram e depois aprendi, fui tomando gosto e comecei a jogar. Você já ligou pros caras pra falar que você já recuperou o prejuízo? Pô, rapaz, já mandaram mensagem já, bastante gente ligou, deu uma repercussão muito grande. Na concentração na América, tem rola pôquer, a galera, tem gente que joga aqui, quem joga? Acho que tem só uns três que jogam. Logo quando eu cheguei, perguntei se tinha um jogo, os caras falaram que não. Aí falei pra armar agora um jogo, os caras tá com medo, não quer jogar não. Pra perder pra ser, né? Próximas férias é Las Vegas, o destino? Rapaz, pô, a mulher não gosta muito do carteado não, fica me perturbando, não deixa eu sair pra jogo, tem que ficar jogando em casa, às vezes, na internet. Mas eu tenho vontade de ir em Las Vegas, sim, dar uma viajada, jogar um pouco também, mas mais pra frente, foco total agora no futebol, só nas horas vagas que a gente joga um pôquer, mas foco total no futebol, América, botar o América na Série A do Brasileiro e seguir. E pra fechar, pergunta que não quer calar, me empresta um dinheiro? Pô, todo mundo tá pedindo vale agora, cara, porra, tá fogo, aonde eu passo aqui no clube aqui, o Carlinho já me pediu vale, todo mundo me pedindo vale aí, apontou, mas pô, eu tava devendo muito, então o dinheiro foi só pra bater só, pô. O pessoal só vê o que a gente ganha, não vê o que a gente perde também, né?